de um rei serão as armas da vitória para a paz universal o mundo inteiro vai saber, o mundo inteiro vai ouvir que eu me chamo Charlie Júnior, eu também sou um anjo eu me chamo Charlie Júnior, eu também sou um anjo a pensa mamãe, a pensa papai quero ver o coral, quero ver o coral, quero ver a pensa mamãe, a pensa papai a pensa mamãe, a pensa papai a pensa mamãe, a pensa papai a pensa mamãe, 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 a Apesar mamãe, apesar papai 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 Apesar papai, apesar papai Apesar papai, apesar papai Apesar papai, apesar papai Música 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 O escaneamento terminou Música Será alguém dizer que morreu Música Última vez que eu...